Olá pessoal, hoje nós vamos estar fazendo um colágeno, um colágeno natural muito bacana, muito melhor do que você comprar aqueles tabletezinhos de caldo de galinha, caldo de carne. Eu vou estar ensinando a vocês como estarem fazendo um colágeno natural, inclusive totalmente sem sódio e sem conservantes. A gente vai pegar um quilo de pé de galinha e colocar em uma panela de pressão. Esse pé de galinha eu comprei na feira. Ele já vem sem a unha, sem o esporão, todo limpinho. Chega em casa, dá uma lavadinha com limão. Então já vem prontinho, ok pessoal? Não precisa se preocupar com nada, não é nada desagradável não. Então a gente vai pegar um quilo de pé de frango, colocar em uma panela de pressão, tá? Vamos acrescentar também uma cebola bem grande, cortada, ou duas, no caso eu tinha uma bem grandona, uma cabeça de alho inteira, uma cabeça de alho inteira, um maço de salsinha, tá? Esse colágeno, pessoal, é extremamente natural, tá? Não vai dar problema de pressão alta para ninguém. Alimenta muito, tem muito cálcio, tá bom pessoal? E vocês vão gostar bastante. Agora a gente vai cobrir com água, tá? Até a altura mais ou menos desses ingredientes. Ok pessoal? E um detalhe, zero sal. Ok pessoal? Zero sal. Não coloquem sal. Nem sal rosa, Himalaia, nada disso. A gente vai colocar o sal na comida, diretamente na comida. Esse é um tempero super natural que substitui os tabletes de caldo de galinha e vai fazer muito bem para a sua saúde. Ok? Então acendi aqui o fogo e vou deixar por 45 minutos. Bem amigos e amigas. Cozinhou, eu deixei na realidade por 50 minutos, tá? E ficou assim. Aí o que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a vocês, jamais coloquem tomate. E eu não coloquei sal por opção. Porque eu acho assim, que pimentão, tomate, pimenta do reino, esses condimentos você pode colocar junto com o tabletinho de caldo de galinha. Porque na realidade, o que a gente quis extrair aqui, foi o colágeno e o cálcio. E o sabor do caldo de galinha é para temperar os diversos pratos que vocês estarão fazendo. No feijão, no arroz, no ensopadinho, etc, etc, etc. Então vocês podem estar triturando, tanto no liquidificador, quanto no processador. Ok? Eu vou estar utilizando o processador, mas tanto faz. Gente, é importante. É para triturar com os pezinhos das galinhas, tá? Porque aqui é que a gente vai extrair uma quantidade grande de cálcio, ok? Então vamos lá. Bom, vou estar fazendo uma parte, depois eu faço a outra, senão vai ficar muito cheio. Bem, pessoal, bati bem batidinho. Ainda tem uma segunda parte aqui na panela para bater. Mas a intenção aqui é mostrar para vocês como é que a gente vai fazer, ok? Bom, agora eu vou estar peneirando. Bem, minha gente, sobrou agora esse bagacinho aqui que a gente vai dispensar. Então o que eu vou fazer? Eu vou bater o restinho da panela, vou peneirar e volto na sequência com vocês para a gente finalizar, ok? Bem, pessoal, depois de processados e peneirados, eu vou colocar em duas forminhas. Vou dividir em duas forminhas, que eu achei que isso aqui tem um tamanho apropriado, ó. E agora a gente vai levar à geladeira para que ele endureça. E depois que tiver durinho, eu volto para finalizar com vocês, ok? Beijado. Bem, pessoal, depois de duas horas na geladeira, ficou assim, ó. Muito legal, né? Agora, a gente vai fazer o que? Vai cortar em pedacinhos. Em cubinhos. Aí vocês vão cortar do tamanho que vocês acharem que é legal, tá? É isso aqui, galera, ó. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pôr em um recipiente os nossos tabletes. E toda vez que vocês forem fazer uma comida, que precisar do caldo de galinha, vocês peguem um e coloquem na comida. E agora, isso aqui, a gente vai colocar no freezer e deixar lá para toda vez que precisar usar. Muito mais saudável, muito mais gostoso. E saúde 100%, pessoal. É isso aí, ó. Bom, eu vou cortar aqui o outro. Gente, se vocês gostaram dessa dica, dessa receita, puder deixar o like, ajuda a gente aí no canal, tá bom? Muito obrigado pela audiência. E até amanhã, se Deus quiser. E até amanhã, se vocês gostaram dessa dica.